Bom de Papo E com vocês, Rosine Macedo Boa tarde Começa mais um Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT Por que a gente tá falando desse jeito? Eu não entendi nada A gente tá falando assim porque Hoje, no Bom de Papo A gente tem o prazer de receber a banda Macucos Aqui, ó cara, os meninos estão aqui O Léo, o Xande O The Flash DJ The Flash, viu também E tem o Fred que vai chegar Daqui a pouco com a gente aqui Pra completar esse quarteto aí Com a parte da banda Macucos Que é um dos maiores sucessos do reggae no Brasil Fizeram até a música de introdução em reggae hoje, hein? Isso aí, a imagem de galera A galera é feroz Então o Bom de Papo começa agora Aqui nesta sexta-feira Na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você Apontador de jogo de bicho Isso aí tem muitos ainda escondidos Naquelas esquinas ainda Com aquele E disfarçado Vendendo também aqueles cartões de estacionamento, né? Um salve, meu amigo CK Tominho Sou eu, pensativo Boneco mais bonito do Brasil É isso aí E CPI Brothers Na vibe, na vibe CPI Hoje tá feliz no meio da galera aí, né? Com certeza Sempre alguém salva um, né? O Tite Tudo bem, Tite? Tudo bem, Rocine Vocês já ficam escondidinhos aí atrás Agora que encheu É, colocou um rato na minha frente E o Raimundão Boa tarde, Rocine Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje, Raimundão? Dizem Que é onde a fumaça Há fogo Nem sempre Às vezes é um show de reggae Boa, Raimundão Boa, boa, boa É, Raimundão Tá cheio de filosofia E a gente Começando o bonde de papo de hoje Já, safado Começando o bonde de papo Eu ia ler Aí É O Augusto Um amigo meu Chamado Augusto Ele Ele Engravidou uma moça, né? E a moça teve Mais uma? Teve uma menina E a menina Quando antes de nascer Ele se separou Da mãe da menina E 20 aí Logo que a menina nasceu, né? 21 dias depois A mãe chegou Pra receber o primeiro cheque da pensão, né? Dizendo Olha, tem que pagar uma pensão e tal Aí ele teve que pagar a pensão E foi pagando pensão Todo mês A mãe ia receber Quando a menina completou 6 anos A menina mesmo Era quem recebeu o cheque Aí fazia Papai, vem receber o cheque Ele passava o cheque E foi nessa onda todinha Quando a menina completou 21 anos Foi receber o último cheque da pensão Chegou Papai, vem receber o cheque Ele disse Minha filha Você sabia que hoje é o último dia Que eu vou pagar a pensão a você? É, papai Sabia Mamãe Mamãe também me disse Que era o último dia Pois é O que foi que ela falou? Ela tá feliz? Porque eu tô feliz demais Não, ela disse Que mandou um recado pro senhor Qual o recado? Eu não sou filha do senhor, não Imagina, depois de 21 anos Descobrir um negócio desse A gente Como já tinha anunciado Vamos ter o prazer De receber nesta sexta-feira Aqui no Bom de Papo A banda Macucos Por isso vamos convidar O vocalista Fred Da banda Macucos Se as ruas tem cheiro De gasolina E óleo diesel Toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não vê a torre Peraí, peraí, peraí Por que vocês estão tocando Nessa música? Eu não entendi nada Você quer sacanear o Fred É logo no início Aqui Rapaz, a cara dele Vindo pra cá É uma cara de ótimo Ele já vinha na animação Mas quando... Ô Fred, você sabia que Quando vocês viessem aqui A gente ia dar uma sacaneada Sorte que eu tô na boca Eu tava vindo de carro Aí a polícia me parou Porque tinha muita fumaça no carro Aí o cara falou de fogo Mas não tem fogo Só fumaça Mas tá de boa Tá de boa Essa situação aí Isso aí é referência, claro Ao dinheiro preto Que votou contra os meninos Lá naquele programa Da Rede Globo Do nosso concorrente aqui E infelizmente Os meninos foram desclassificados O Espírito Santo inteiro Tava torcendo por essa galera Na época Ele justificou o voto Não porque o som deles É muito limpo Eu gosto de uma coisa mais suja Eu gosto de coisa suja Hoje vai conhecer a casa De Marcos CP Ei, você Você não pode falar não, cara Você não pode falar não Sabe por quê? Porque você Você tem a tatuagem de Marcos CP Tatuada nas suas costas Pois é É verdade Tô sempre nas costas De ele O crime é pra isso Ô Fred Agora, isso é uma coisa Que passou na carreira de vocês Assim, mas Eu queria logo te perguntar Você dividiria Você dividiria o palco Com o Dinheiro Preto aí Num show? Rapaz, o Dinheiro Tem pisse no umbigo, né, cara? É, meio complicado É Ele fala É difícil O cara que fala Que é roqueiro Que tem atitude Realmente Ele teve a atitude De botar pisse no umbigo Mas Dividiria o palco com ele Numa boa Não tem problema nenhum Com ele, não Fred, agora Eu conheci você Você tinha dread Usava dread Inclusive você tocava forró Ninguém aqui Os meninos da banda devem saber Mas o Fábio não sabe Não sabia não CPI Brothers também não sabe Não, dados antigos Começou cantando forró No Ravengar Trio Ravengar Com meu amigo Bruno Isso aí E agora Você tirou os dreads por quê? Era piolho? O que foi que houve? Não, na verdade foi Eu já tive piolho sim Já peguei Mas não foi por causa do piolho Foi porque Naquela época A gente contava nos dedos Assim Quantos tinham dreads? Que era eu, Xuxinha Tinha o Chocolate Que era do Java E tinha os moleques do Herança E aí eu fiquei Oito anos de dreads E já foi se tornando muito comum Foi ficando muito comum E eu já não aguentava mais Assim Eu surfava também E aí falei com minha mãe Falei Mãe, ó A gente foi Teve um dia que a gente foi No centro de Vitória E meu carro não tinha ar-condicionado Aí falei com ela Mãe, quando eu chegar em casa Eu vou cortar os dreads Ela falou Ah, meu filho Conta outro Que isso aí eu já ouço há dois anos Realmente Já tinha uns dois anos Que eu queria cortar E não tinha atitude Aí cheguei em casa Cortei Ela não acreditou Aí me livrei Falei Quanto tempo demorei pra cortar? Fred Você desistiu de ter dreads O Chocolate foi mais radical que você Ele desistiu de ter cabelo Vamos fazer o seguinte Vamos dar charadinha do Toninho Vai lá Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala Toninho Que é o que é Enche uma sala Mas não enche uma colher Responde aí Toninho Responde logo Vai Fumaça Eu pensei Eles tão se inspirando tudo Tudo tem um duplo sentido Hoje aqui, né Tá legal Vamos fazer o seguinte Vamos no intervalo Queria ouvir um reggae aqui Do Macux Pra gente ir pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais Macux Essa galera maravilhosa do reggae Toninho Você que vai salvar nesse intervalo, né Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Que a gente vê Sem pensar no que fazer O importante é perceber Que a garota dos meus sonhos é você Acerta, menino! É isso aí, Toninho. Agora, eu queria ter a honra de falar com você que tá em casa E queria saber se você já viu aquela cena Do cara colocando a dentadura num copo É, eu já vi, você já viu E tenho certeza que é muito desagradável Pra quem vê, imagina Pra quem tem que passar por aquilo, né? Então, vamos acabar com esse negócio A doutora Juliana dá certo, veio aqui Pra nos dar a dica de como é que faz pra substituir isso, doutora Não tem que usar uma dentadura, colocar dentro do copo Nem trouxe hoje o copo e a dentadura aqui Porque é feio demais, né? É verdade, assim, ninguém merece Nessa situação toda, muito desagradável E tem duas ótimas opções Uma delas é a prótese semifixa Que serve como um apoio pra dentadura Pra você mastigar melhor E tem o que tem de melhor no mercado hoje Que é a prótese fixa Com quatro a seis implantes Vocês vão ver um videozinho? Com quatro a seis implantes A gente consegue fixar a sua dentadura É, não tira mais da boca Você vai higienizar ela dentro da boca mesmo Não tem aquele acrílico no céu da boca Que fica incomodando Que tem que usar colinha de fixação A mastigação fica perfeita E o melhor O que todo mundo adora O sorriso fica maravilhoso Não parece dentadura Então tem que fazer uma avaliação Ver se é possível no seu caso Porque eu tenho certeza Que lá na certa A gente dá um jeitinho Se você vai sair de lá sorrindo Então se você de casa não aguenta mais Usar dentaduras Ou colocar ela no copo com água Olha, liga agora pra Acerta Odonto E marca uma avaliação sem compromisso Acerta tem as melhores condições de pagamento Não perca tempo Liga agora mesmo 3315-2125 Ou acertaodonto.com.br Acerta eu indico Acerta menino Já é quase noite Por toda a cidade E tudo é tão lindo No céu prateado de neon Sem rumo e sem lugar Vagando eu vou Rei poeta e sonhador Em busca da felicidade Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo É a banda Macucos Aqui o Fred Tá ali o Xande Tá ali o Léo E tá ali o DJ The Flash Fred, essa música Além do Mar Foi uma das músicas Mais gravadas Mais regravadas Várias versões A galera fez Até de forró Sim, tem versões Que a gente nem conhece ainda Que surgem assim E é bem legal Que é a música mais tocada Essa música a gente tem Muito carinho por ela É o maior sucesso Eu acredito que sim Canta um pouquinho Só um trechinho Do Além do Mar Em forró Ih, rapaz Não sei se é o Roxinha Vamos ver em forró Num lugar assim Feito só pra mim Lá onde Deus está Místico Santo Além do mar Oi Num lugar assim Feito só pra mim Lá onde já está Místico Místico Além do mar Forró tem até uma identificação Com o reggae É meio... Total É a mesma essência A mesma tribo A galera que curte forró Curte o reggae É, todo mundo A mesma fumaça Agora é o seguinte Vocês estão lançando O CD É esse aqui? Não Esse aqui é o DVD Isso aí é o DVD Que conta os 15 anos da banda Toda a história Mas vocês estão lançando O CD com inéditas Agora sim O disco todo de inéditas E dessas músicas inéditas Que vocês estão lançando O DVD agora Qual é uma música Que você acha Que vai no mesmo ritmo Do Averá Ou do Além do Mar Ah cara Tem algumas Algumas baladinhas Tem uma que lembra muito Averá É É Lua Vem Se chove lá fora E o tempo fecha Penso que não vou te encontrar A lua me chama pra janela Vejo uma estrela a brilhar Será que é você sorrindo pra mim? Ou está feliz com outro alguém? Te quero meu amor Vem pra mim Mas se não quer Tudo bem Essa lembra muito A verá A baladinha Bonita Bonita demais A música pra novela Eu acho Dá uma trilha de novela Merece né O menino Depois que Passaram pelo que passaram Na concorrente Podia ganhar agora Uma trilha de novela Uma sugestão Pra nossos concorrentes Levaram a música Chamar o Dinho Pra participar comigo Nessa balada Quem sabe É Aí seja mais assim Ainda fazem essa amizade aí Volta aí CP O que você mais curte? Eu sei que você está emocionado Vendo os meninos hoje aqui Com certeza A gente já tocou Várias vezes aqui Música do Matux Rosicínio Tem uma coisa Que pouca gente sabe É que o Fred Talvez o CP saiba Porque ele conviveu muito Nessa época Dia D Essa coisa toda O Fred tem um recorde Capixaba aqui Que dificilmente Alguém vai bater Foi o cara Que pegou mais mulher No dia D Rapaz Esse cara Esse cara Com aqueles dreads dele Não era brincadeira não Meu amigo Agora ele está Um homem de bem Agora ele está Mais tranquilo Aí Tudo na paz Praticamente começou Começou ali Quase tudo também Na curva Aquele movimento Na curva Que tinha uma galera Massa ali É do saudosíssimo Alexandre Grande Alexandre Que organizava Toda aquela doida Tem música com ele também CP Tem algumas parcerias Que é linda Com certeza Aquela música ali E a gente se conheceu Mais ou menos Naquela época Saudoso não Que ele está bem Ele vai voltar É claro Ele não morreu não Ele vai voltar A gente está aqui Rezando Orando Para que ele Venha aqui um dia Dar entrevista Para a gente E ele está junto com a gente Eu tenho dois amigos Que estão nessa situação O Alexandre E o Shaolin Meu irmão lá na Paraíba Que também está na mesma situação Você acreditar Mas eu sou um cara Que eu tenho certeza Que eles vão voltar E vão dar muita alegria Para esse povo Cara o Alexandre Todo dia É difícil não lembrar dele Hoje mesmo Eu estava em casa Comendo feijãozinho E minha mãe chegou E falou assim O Alexandre gosta tanto Desse feijão Feijãozinho batido Ele comia muito lá em casa Quando a gente tinha que tocar Fazer alguma coisa A gente passava lá em casa E ele sempre ia lá Aquele feijãozinho Aquele feijãozinho Sem falar uma sacanagem Ele era um trollador Ele era um fiadista Sacanagem Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que o Tony dos Coros Encontrou do Bondi em Proriso Vamos lá A Cunha menina É o Bondi em Proriso Direto de Macílio de Noronha E olha quem nós encontramos aqui O Wallace Aguiar Rapaz É isso Wallace Vem pra cá Vem pra cá Fala aqui no microfone Tudo beleza? Tudo bom É com você Vamos lá Fazer uma musiquinha aí agora Uma pequena homenagem Nosso eterno ídolo Cristiano Araújo O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto saudade As bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Não sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Coração Aê, cadê os aplausos do Wallace Aguiar, rapaz? É, moleque é bom, rapaz Brincadeira não Aí, ó O cara Música sertaneja aqui também Agora tá no auge O cara homenageando aí O Cristiano Araújo, ó Tá vendo? Pois é Então vamos fazer o seguinte Convidar o pessoal de casa Pra assistir o show O meu show Rocinho Massé Tonho dos Coros Fábio Flores Dilma A presidente Dilma Vai tá lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Hoje Você não pode perder 998376092 É o telefone Pra você reservar a sua mesa Se ainda tiver, né? Se não tiver pra hoje Você reserva pra sexta-feira que vem Porque tá lotando toda sexta-feira Coronel Picanha Ilha do Caranguejo 998376092 CP, tem show? Beleza Hoje Hoje no Nori Acústico A gente fazendo som lá A galera toda Convidar Lá em Laranjeiras Nori Acústico Grande pedida de hoje Vai lá Leva os amigos A gente vai tá te esperando Beleza Vamos iniciar esse bloco Mais uma música do Macucos Vamos lá Tive um pensamento Bom com ela Queria que essa noite Não tivesse fim Ah, se você Abre a janela Canto aquele verso Que escrevi pra ti Seguindo eu vou Como o vento que sopra Pro sul e o sol Que clareia o mar Se certo não sei Só sei que o tempo voa Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Banda Macucos Tá aqui o Fred Tá ali o Xande O Léo e o The Flash Junto com os meninos Do CPI Brothers A gente batendo um papo Fred É Desse novo CD Vai sair várias músicas Você já tocou uma aqui Que você acha que vai ser Um dos sucessos Mas eu acho que Vai sair coisa boa aí Vai, essa que eu também Acabei de tocar É do novo CD Essa aí? É, do novo disco E o mais legal Que são todas Composições minhas Só tem duas Que é de um amigo meu Que eu conheci Na igreja E a outra música É do Alexandre Lima Que é uma música inédita Que não foi gravada ainda Que a gente Bacana, hein? Eu falei Pô, Alexandre Tô indo pro Sul Gravar um disco lá Com o Armandinho Que a gente tem um projeto junto Ele mostrou várias músicas Aí levei O Armandinho que é uma figura Eu lembro que uma vez Eu trabalhava em outra emissora Vocês vieram fazer uma participação lá Junto com ele A gente brincou pra caramba E tal Ele é muito gente boa Igual a gente Ia tá no meio da fumaça Igual a gente também Ô Fred Daquela galera toda Que surgiu lá Na virada do ano 2000 Das bandas Todo aquele Do boom Da música capixaba Sobrou vocês E o O casaca Todas as outras bandas Acabaram Terminando E tal A que você atribui isso? O fato das bandas Não terem tido Uma vida tão longa E coesa Eu acho que Foi mais Pelo lado De poucos lugares Pra tocar aqui no estado Também o nosso governo Ele promove muito Entretenimento E pouca cultura Então a gente sofre Com tudo isso Com rádios Rádios Muitas rádios Terceirizadas E isso influencia muito Então se você não tiver Um trabalho legal Na internet Diário Hoje em dia É muito mais rápido Esse lance da música Em três em três meses Você tem que estar lançando Coisas novas Senão você fica pra trás E surge uma banda nova Então Essa mudança de mercado Foi complicado Acabou o físico O CD Que antigamente O Macucos Vendeu 40 mil discos E não existe mais isso Vender disco É mais internet mesmo E muita gente Não se adaptou a isso Então quem se adaptou O Macucos O Casaca Se adaptou Essas bandas novas Você vê que tem bandas Que surgem de um dia pro outro Porque estourou na internet Exato Eu acho Fábio Porque essa coisa Precisa muito Do barrismo Do povo capixaba Mas naquele momento Tinha Mas acabou um pouquinho Do barrismo E que tem que voltar As rádios tocavam Exatamente O barrismo Parte daí Da rádio tocar E o ouvinte pedir Pedir a música Das bandas capixabas E fazer com que isso Seja igual É na Bahia Nem tanto Porque as rádios Tocam aquilo Que nem você quer ouvir Mas às vezes Você é obrigado a escutar Você acaba engolindo isso Mas pra continuar tocando Eu trabalhei muitos anos Em rádio O ouvinte tem que pedir O cara tem que ligar E pedir Eu até fiz uma sacandagem Uma vez Eu fiz uma música Minha chamada Qualquer uma Porque a música mais pedida Na rádio é qualquer uma O cara liga E eu queria mandar um abraço Ah, mas qual é a música Que você quer pedir? Qualquer uma Aí eu saquei isso E fiz uma música Sacandagem chamada Qualquer uma Aí toquei no meu programa De rádio E aí Uma semana Já era mais pedida Da rádio O diretor da rádio Porra, assim De sacanagem É qualquer uma É o nome da música Então é umas coisas assim Eu acho que tem que existir Essa coisa do pedido Do barrismo Inclusive Voltando agora Ao negócio da música Que vocês gravaram Com o Alexandre Lima A música também é do CP Ele tá lembrando ali Que é do Alexandre e do CP Aí a gente vê Que os palcos da vida Realmente unem as pessoas E a gente vai entendendo Essa onda De atmosfera musical Eu nem sabia Que o CP fez parte Dessa composição Mas você sabe Que um dos maiores sucessos Da banda Manimal O CP era Compôs a música Deu pro Alexandre O Alexandre gravou Fizeram sucesso Tem uma parceria Com o Amaro também Com o Amaro O Amaro, né O Amaro João Vilas Boas Ele era Cobrador de ônibus Ia passando um show Na beira da Praia de Cambori Lotada a galera Cantando a música Ele dentro Dando troquinho Os caras E a música tocando E ele Pô, ninguém sabe Que essa música é minha Meu irmão O Alexandre ganhou dinheiro Por que você não ganhou dinheiro não? Rapaz, eu não ganhei não Agora eu tô aqui Muita fumaça Não, rolou, rolou Vamos fazer o seguinte Vamos ligar pro outro brother Seu, meu De todos nós aqui O cara que a gente também é fã Que eu quero convidar Inclusive pra cá O Renato Casanova Do Casaca Fazer um trote Que a gente faz aqui Que é o trote das palavras A gente vai ligar pra ele Você vai falar com ele Vamos lá E vai ter que fazer o texto Em cima das palavras Que eu vou passar pra você aqui Ai, ai, ai Tá bom? Não pode enrolar não Tem que ir Oi E aí, Renatão? Fala, velho Beleza, Fred? Fala, velho Então Tô te ligando pra gente Marcar aquele lance lá Da confraria lá, bro Da música Capixaba Segunda-feira lá no Byrock Mas primeiro Você vai ter que pagar Seu imposto, bicho Porque o cara veio cobrando aqui De mim Eu não entendi nada, velho Aqui no Byrock Me deu um tapa na cara E os caramba, velho Por quê? É, falando que você não paga imposto Fala aquele Renato Seu amigo lá, meu irmão Não paga imposto Me deu um tapa na cara Acabei dormindo, velho Quando acordei, meu irmão Tava todo mundo lá Jogando água na minha cara, meu irmão E o cara tinha um cavanhaque Assim, meio escroto Assim, bicho Nem sei o nome dele Aí, olha o tapa Cheguei no shopping agora Tava dando um rolê lá, bro Encontro o cara, velho Eu falei, meu irmão Que p*** que você foi lá Me cobrar de Renato Negócio de imposto, velho O cara tava do lado De João Kleber Acredita, velho Meu irmão Aí veio aquele Oliver lá De teste de fidelidade Os caramba, brother Comecei a sofrer bullying lá Que o cara falou Que eu era gay, brother Meu irmão Isso deu no shopping vitória Meu irmão Aí sentei, brother Encontrei Encontrei o Serjão lá Sentei pra tomar um café Encontrei o CP lá também Começamos a conversar de música A maior doideira, velho Que p*** que eu não posso fazer Você me confundiu com o Casagrande, não? Não, brother Era você mesmo, brother Aí o cara chegou lá Bicho, na hora que o cara veio olhar pra minha cara E falou Aê, meu irmão Chega aí que não acabou a história, não Eu virei as costas pra ele, meu irmão Deu um peido na cara dele, brother E aí, meu irmão O cara veio Tirou o anel Jogou o anel na minha cabeça De noivado Deu mó merda, velho Mó loucura, louca Que louca, p*** Ô, Renato Ô, Renato Oi Renato, quem tá falando aqui É o Rossini, rapaz O Fred tá aqui no bom de papo Dando entrevista pra gente E a gente tentou te sacanear E você caiu Tá achando que o Fred tá maluco, né? Lógico, rapaz Que p*** de imposto ele Ô, meu irmão Um abraço pra você Sucesso Quero convidar você A banda casaca Pra vir aqui Bater um papo com a gente também Tá bom? Valeu, outro lado, hein Valeu, abração Valeu, cara Sucesso Aplausos aí pro Renato Fazer uma vez Bradinho A gente fica muito feliz, cara Que vocês estejam aqui com a gente Convidar o pessoal Hoje tem Amanhã, né? Vai ter show de vocês Rapaz, o cara O cérebro do sistema É lá em Presidente Kennedy Pelo que eu tô sabendo, é isso? Eu ganho mais na banda E Tapemirim Aí Tapemirim Então, a gente faz dia 5 Em Tapemirim Faz dia 11 Em Manho Mirim Dia 18 Em Vila Velha Junto com a banda Mascavo de Brasília 19 Em Guarapari Junto com o Mascavo também E 26 A gente tá confirmando Em povoação Lá perto de Regência É isso aí Bacana Eu sou o cara Toda vida que ele falou Cai um dinheirinho Eu sou o cara que mais ganho E ele é o cara que mais trabalha Então Fred, vai pra lá Você vai encerrar junto com a galera Do CPI Brothers E a banda Macucos Que tá ali E a gente Vai encerrando mais um Bom de Papo aqui Nesta sexta-feira E lembre-se O amor Não torna as pessoas mais bonitas O nome disso é Maquiagem A gente vai encerrando por aqui Fica aí com o programa circulando Minha amiga Lu Lima A gente volta na segunda Com toda certeza Com fé em Deus Um beijão Bom final de semana Vamos com o Macucos Encerrando mais um Bom de Papo Um, dois, três e... Veja bem, eu não me queixo O que eu tenho e o que eu vejo É lindo verde esse lugar Hoje pra mim o que interessa Te conhecer meio sem pressa O carnaval já vai passar Portas abertas quando saio A vida passa como um raio Tudo que eu faço é por você Viajo no que é perfeito Esse amor meio sem jeito Hoje eu só quero viver Tudo que eu canto ao vento Essa mudança ao clima ao tempo A chuva cai fazendo florescer Tudo que eu canto ao vento A brisa cala no silêncio A chuva cai fazendo o amor nascer Tudo que eu canto ao vento Essa mudança ao clima ao tempo A chuva cai fazendo florescer Tudo que eu canto ao vento A brisa cala no silêncio A chuva cai fazendo o amor nascer